Bom dia a todos e todas, mensagens e reflexões de hoje do canal Arcano Lilo, seu canal transdisciplinar e multicultural. Eu vou trazer mais um tema um pouco polêmico aqui. Então surgiu nas minhas leituras, reflexões diárias, surgiu esse tema. Nós vivemos num mundo de relativização das coisas, né? Onde tudo é relativizado, não existe um comportamento mais sério ou uma personalidade mais definitiva por parte de muitas ou a maioria das pessoas, infelizmente. Então é um mundo onde tudo é relativo. E nesse mundo relativo, uma das coisas que foram bastante relativizadas é a questão da verdade, né? Bom, vou falar um pouco do meu ponto de vista, né? Da minha forma de ver isso aí. Eu não acredito numa verdade absoluta, assim. Eu acho que também a relativização é ruim. Então tem que ver melhor isso. E lendo um dos filósofos e teólogos aqui, o Lúlio, o livro dos mil provérbios, no texto de número 19, aliás, é isso mesmo, número 19, ele fala da verdade. Eu vou ler um pouco pra vocês. Tantas grandes verdades e bondades farás quanto mais se distanciarem de seus grandes contrários. Não ocultes a verdade daqueles que não a têm como ofício. Deus ajuda quem se defende com a verdade. Não te apreces em vencer a verdade com a falsidade. Quem ganha com a falsidade, perde com a verdade. Quem é rico com a falsidade, é pobre de verdade. A verdade virtuosa é o ganho da alma. Na verdade de amar e entender a Deus não existe paixão. Não desejes ter honramento ou ter honra sem a verdade. Todas as vezes que não disseres a verdade, tem pavor. Todas as mentiras não valem uma verdade. As raízes da falsidade são arrancadas com a verdade. A verdade não morre jamais. Quem vende a verdade pela mentira, vende a Deus. Mais vale a verdade em um homem pobre que mentira em um homem rico. A verdade não tem pavor. E a mentira e a falsidade não tem coragem. A verdade caminha de dia e a falsidade de noite. O próprio pensamento do Lúlio, ele já é um pouco também polêmico, né? Mas ele falou ali muitas verdades, né? Muito mais vale um homem pobre verdadeiro do que um homem rico mentiroso, né? Entre outras coisas interessantes que ele fala. Mas esse assunto da verdade é um assunto filosófico bastante profundo. Não vou esgotar aqui num pequeno vídeo. Eu recomendaria que as pessoas estudassem mais a verdade do ponto de vista filosófico mesmo. Por isso eu vou mostrar aqui, ó. Assunto introdutório nesse livro. Se liga na filosofia, tá? E aqui ele fala um pouco de conhecimento e verdade, tá? E ele fala também aqui, ó. Que a verdade tem muito a ver com crença, em alguns casos, né? Então, por exemplo, acredite na verdade. O universo não muda, mas aquilo que acreditar no ser verdadeiro nele muda o tempo todo. Os filósofos do pragmatismo acham que se uma crença é útil e nos ajuda a viver no universo, não importa que ela seja verdadeira ou não. Então isso me faz até rever os meus conceitos pragmáticos, né? Porque eu acredito naquilo que funciona. Mas o progresso, a evolução das coisas, ele é feito pelas pessoas que se rebelam. Aqueles que não estão conformados o tempo todo. Esse que traz, né? Essa fricção de ideias é que traz o progresso, né? Então a verdade está lá em algum lugar, mas temos que buscá-la. E ela é muitas vezes construída através de crença mesmo, um sistema de crença, né? Alguns filósofos zombaram dos pragmáticos acusados de desistir da busca pela verdade. Em certo aspecto, muitas vezes parece que sim, né? Se você se conformar com o que está posto e não buscar. Estou falando do ponto de vista filosófico. Mas o Lúlio, que também é filósofo e teórico, parece que ele traz um pouco mais para a vida cotidiana, né? Como você conviver com a mentira? Isso é impossível, né? E uma pessoa, quando ela é desmascarada, ela perde toda a credibilidade. Quando você vai confiar numa pessoa que mente, né? Se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, eu recomendo também um capítulo aqui desse livro, ó. Filosofia. Uma introdução também, que é da Maria Lúcia de Arruda Aranha e Maria Helena Pires Martins. Que era usado, inclusive, no ensino médio das escolas no Brasil, né? No estado de São Paulo e outras escolas do Brasil. E aqui ele tem só um capítulo, falando o que podemos conhecer, o capítulo 9. E aí ele vai abordar bastante a questão da verdade, do ponto de vista filosófico. Também eu acho que é uma leitura introdutória, né? Para vocês tirarem suas próprias conclusões. Agora... Ops, está caindo aqui. Agora, se vocês quiserem um pouco mais aprofundar sobre esse assunto, eu recomendo o Hittgenstein, né? Então, a verdade pode, sim, ser relativa em alguns casos. Por exemplo, se eu falar que isso aqui é uma mão, né? Alguém vai discordar que é uma mão? Lá no livro do Hittgenstein tem essa ilustração, essa metáfora, né? Mas alguém pode dizer, não, não é a mão, é um conjunto de tecidos, carne, ós, sangue, né? Nervos que formam a mão, mas é outra coisa. Então, assim, algumas coisas podem ser relativizadas. Mas quando as pessoas não lidam com a verdade, com a sinceridade, então, é... Perde-se a confiança. Ali o Lúlio fala, inclusive, da amizade também, né? Ele fala, assim, que a verdade anda junto com a amizade, né? Quem é verdadeiro tem muitos amigos, né? Então, é olho no olho, realmente, você poder dizer aquilo que você sente no seu coração. Agora, eu acredito que cada pessoa, e nesse ponto é um pouco relativo, né? Cada pessoa tem sua história de vida e traz, e vada em si, a sua verdade. Isso é outra coisa, né? Mas não é uma relativização do comportamento para dizer que vale tudo nas relações. Não vale, né? As relações, elas têm que ser marcadas por sinceridade e verdade das coisas imediatas que acontecem neste contexto relacional. Olha, gratidão, mais uma vez, por vocês ouvirem, assistirem, estarem aqui. Lembrando que este quadro, Mensagens e Reflexões, não é uma coisa nova que eu faço. Lá no canal Arcano Lilo tem toda uma playlist lá sobre Mensagens e Reflexões, né? Vários vídeos que eu já produzi, mais de 30 vídeos nessa linha de Mensagens e Reflexões. Pesquisem lá, tenham todos um bom dia e meu forte abraço, gratidão e até o próximo vídeo.